Nessa aula a gente vai continuar o nosso estudo de função afim ou função do primeiro grau, aprendendo a fazer análise gráfica da função e também aprendendo alguns macetinhos que vão ajudar bastante a gente na resolução de diversos exercícios. Então para aprender comigo mais essas super dicas, fica ligado aqui no canal e vem comigo! Fala pessoal, tudo beleza? Antes da gente começar, eu queria falar aí para vocês. Eu preciso da sua inscrição aqui nesse canal para que eu possa te ajudar a ser aprovado no seu concurso do Colégio Militar, para que eu possa te ajudar a ir bem naquela prova da escola ou até mesmo a melhorar o seu rendimento tanto na disciplina de matemática como também nas outras disciplinas. E para isso, para que eu possa te ajudar, basta que você clique aqui embaixo do player do vídeo no botão que está escrito subscrever, porque fazendo isso você vai ficar inteirado aí com todo o conteúdo que eu posto aqui, tanto as aulas quanto os macetes, quanto as dicas, quanto os bisus, não vai perder mais nada de todo esse conteúdo incrível que eu posto aqui recorrentemente para vocês, beleza? No mais, não se esquece aí também de clicar no botãozinho do gostei, que está aí embaixo do player do vídeo também, isso ajuda bastante o canal, e também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos que também estão estudando aí para um concurso ou para alguma prova. Fazendo isso, você vai estar compartilhando conhecimento e ajudando também os seus amigos, beleza? Bom, então vamos lá, né, galera? Nessa aula aqui, então, a gente vai abrir ela falando aqui sobre tipos de funções, né, caracterização aí de alguns tipos de funções do primeiro grau que são bastante importantes para a gente. Lembrando, essa aqui é a nossa terceira aula da playlist, tá? Se você não assistiu as outras duas, pessoal, é bacana que vocês assistam, né, porque alguns conhecimentos aqui já são, vamos dizer assim, requeridos para que vocês consigam acompanhar essa aula numa boa. Se você não viu ainda, os links estão aqui em cima no card para vocês, beleza? Então, olha só, galera, lembrando, né, que a função, a função do primeiro grau, ela tem esse formato, né, y igual a ax, a vezes x mais b, onde a é o nosso queridíssimo coeficiente angular, e o b aqui daí é o nosso coeficiente linear, tá bom? E daí é assim, né, galera, seguindo aqui daí, ó, primeira ideia aqui que eu vou passar para vocês é a ideia de função crescente, lembrando, estamos falando de funções do primeiro grau, né? Qual que é a ideia aqui, então, da função crescente, né, função crescente do primeiro grau, galera? Como macete aqui, assim, vamos dizer que a maioria das nossas análises vão ser gráficas, tá, mas eu já vou dar uma definição mais rebuscada aí para vocês, a ideia aqui daí, então, da função crescente, graficamente, geometricamente falando, pessoal, ela vai ser uma retinha crescente, tipo uma rampinha que sobe, tá? É bem fácil a gente definir a função crescente dessa forma, só que matematicamente, né, com rigor maior aí, a ideia de uma função crescente é a seguinte, ó, quaisquer dois pontos que eu pegar dessa função, por exemplo, esse ponto aqui e esse ponto aqui, é fácil da gente observar aqui para essa função aqui, ó, esse valor de x desse ponto aqui, ó, esse valor de x aqui, né, que está aqui atrás do zero, né, atrás do zero para cá com relação ao x, né, esse valor aqui é menor do que o valor de x desse ponto aqui, ó, então vejam, nesse caso aqui, esse x é menor que esse, e vejam que no caso de esse x aqui da esquerda ser menor do que esse x aqui da direita, a gente consegue perceber também que o y aqui, ó, desse pontinho aqui, né, se eu pegar o y que está aqui, ó, ele é negativo também, ele é menor do que esse y aqui, desse ponto que está mais para a direita, né, então vejam, a ideia aqui de uma função crescente é que quaisquer dois pontos que eu pegue, se o x de uma for menor do que o x da outra, necessariamente o y dessa uma, dessa primeira, também vai ser menor do que o y da outra, essa é a definição mais rigorosa, né, mas para a gente aqui, para fim de nosso estudo gráfico, né, é só olhar e ver se a rampinha sobe, se ela sempre subir aqui da então, a gente está tratando aí de uma função crescente de uma maneira mais simples, é mais fácil trabalhar dessa forma, beleza? Já a função decrescente aqui, galera, a ideia aqui daí é a contrária, né, vejam que aqui a gente tem uma rampinha descendo, né, então aqui da então a gente tem essa rampinha descendo, certo, e se a gente tem aqui da então essa rampinha descendo, a gente está tratando aí de uma função decrescente, e agora de maneira contrária ali à função crescente que a gente viu, o que a gente tem aqui, né, se eu pegar um pontinho aqui, pessoal, e outro pontinho aqui, ó, vejam que o x aqui é menor do que o x aqui, né, esse x aqui é menor do que esse x aqui, mas agora, contrariamente à outra função, você liga só, o y daqui agora, né, ele é maior do que o y daqui, então é isso que caracteriza aí uma função decrescente, né, lembrando que aqui estamos tratando de funções do primeiro grau, beleza? E daí uma outra ideia bem importante, pessoal, é que a gente consegue, assim, sem precisar olhar a função graficamente, só olhando as leis de formação da função, a gente consegue saber se uma função é crescente ou decrescente, tá? A função crescente, a gente consegue ver isso só pela lei de formação, quando a gente percebe que o a, o coeficiente que acompanha o x aqui, né, ele é maior do que zero, a função crescente, então, é definida dessa forma aqui, né, a gente consegue ver se a função é crescente ou não, se o a for maior que zero, ou seja, se o a for positivo, né, e da mesma forma a função decrescente daí, ela acontece quando o a, o coeficiente angular, ele é menor do que zero, beleza? Ou seja, ele é negativo, né? Importante é que dá, então, essas primeiras definições, beleza? Outros tipos de funções aqui, galera, olha só, função constante, a função constante, ela acontece quando a gente tem uma retinha aqui, né, graficamente falando, quando a gente tem uma retinha paralela ao eixo do x, ó, e de fato, né, pessoal, se a gente olhar aqui, ó, qualquer ponto dessa função, ela vai ter o y igual a 2, né, por isso que a gente chama ela de função constante, o y vai ser sempre o mesmo, tá bom? Nesse caso aqui, y igual a 2, certo? E daí, assim, né, o que caracteriza isso aqui, pensando-se aí no coeficiente angular? Se a gente vier aqui daí, pessoal, o que acontece aqui, né? A ideia aqui é que o coeficiente angular, ele vai ser zero, e se o coeficiente angular for zero, olha só aqui, né, se eu fizer zero vezes qualquer x, vai dar sempre zero, vai sobrar só um b aqui, né, então y vai ser igual a um b, que é o coeficiente angular, no caso dessa função aqui, é 2, né? Então, o que caracteriza a nossa função constante é o a, o valor de a igual a zero, beleza? E daí a gente tem aqui ainda um outro caso, né, um último caso, que aqui não é função, tá bom, pessoal? Que é o caso aqui no qual a gente tem uma retinha paralela ao eixo do y, tá bom? Isso aqui não é nem função do primeiro grau, nem é função, é importante vocês saberem isso, volta, assim, vez ou outra, isso aqui acaba aparecendo aí, assim, em probleminhas do colégio, ou até mesmo em prova, né, tem que saber que isso aqui não é uma função, tá bom, pessoal, beleza? Legal, informações importantes, né, definições importantes, ideias gerais importantes, vamos passar aqui agora, e agora vamos falar aqui daí de domínio, contradomínio e conjunto de imagem, tá? A nível de nono, isso aqui não é tão explorado, tá bom, pessoal? Mas isso aqui já apareceu algumas vezes em colégios militares e é importante a gente ter a ideia do que se trata isso aqui, tá bom? Então assim, pessoal, vou colocar na telinha pra vocês, ó, o domínio de uma função é definido como todos os valores que o x pode assumir naquela função, tá? O contradomínio de uma função, ele é definido como todos os valores que o y pode assumir em uma determinada função, certo? E o conjunto imagem é definido aí como todos os valores que o y efetivamente assume a depender da lei de formação daquela função. Lembrando que a lei de formação é a equação, lá, né, y igual a alguma coisa vezes x mais o coeficiente linear, tá bom? Beleza, assim, galera, isso aqui fica meio vago, mas eu vou dar um exemplinho aqui pra vocês entenderem, tá? Olha só, seguindo aqui daí, ó, eu tenho aqui uma situação exemplo que é a mesma situação exemplo que a gente tratou lá na nossa primeira aula de funções, tá? Funções do primeiro grau, na qual falamos lá, assim, eu dei o exemplo de um motorista aplicativo que ele cobrava por corrida da seguinte forma, 4 reais um valor fixo mais 50 centavos por quilômetro rodado, tá bom? E daí se eu quiser relacionar os quilômetros rodados com o preço final que eu vou pagar pela corrida, a gente consegue montar essa funçãozinha aqui, ó, y daí, né, é igual a 0,5x mais 4, ou, ou simplesmente f de x é igual a 0,5 vezes x mais 4, beleza? Assim, já fiz essa dedução, mostrei a ideia pra vocês lá na primeira aula, tá? Aqui só tô pegando exemplo pra mostrar aí a ideia de domínio contra domínio em conjunto de imagem pra vocês, beleza? Então se liga só, pessoal, aqui daí no caso, né, eu já vou colocar aqui alguns valores aleatórios aqui pro x, só que a gente vai seguir a seguinte regra. Imaginem que no caso aqui, galera, todos os valores de quilômetros rodados, eles sempre vão ser fechados como números naturais, naturais, como assim, por exemplo, se eu percorrer 2 quilômetros, vou pagar 2 quilômetros. Agora, se eu percorrer 2,3 quilômetros, eu sempre vou arredondar pra cima, vou pagar 3 quilômetros. Isso aqui é um exemplo que eu tô dando só pra ilustrar aqui os conceitos que eu quero pra vocês, tá bom? Então vejam só, galera, eu sei que o x aqui, né, então, ele vai ser o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, nunca vai ser negativo, né, já que eu tô falando aí de distâncias que o motorista vai percorrer, tá bom? Então olha só, galera, o x aqui nesse caso, observem aqui, que ele vai sempre pertencer ao conjunto dos naturais, né, então o x aqui vai sempre pertencer ao conjunto dos naturais. Isso aqui daí já é uma informação importante, tá? Observe aqui comigo, então, pessoal, que o conjunto dos números naturais aqui, então, né, são todos os valores que o x pode assumir. E, portanto, pra essa função aqui que eu tô dando de exemplo, ó, o conjunto dos naturais aqui, ele é o domínio da função. Beleza? Legal, né, maravilha. Agora vamos fazer aqui daí, é, algum, assim, chutar alguns valores de x pra gente ver os valores do y aos quais a gente chega, olha só. Se eu colocar aqui daí um x igual a zero, galera, rapidamente aqui, ó, coloco o x zero aqui, né, vai sobrar f de x ou y, logicamente, igual a 4, ó, 4 reais. Eu vou colocar 4,00, já que estamos falando de grana, tá bom? Se eu colocar x igual a 1, 1 quilômetro, 0,5 vezes 1 dá 0,5, mais 4, 4,5, que é 4,50 em grana, né? E seguindo aqui daí, ó, 2 quilômetros, eu teria que dar 5 reais, né, 50 centavos vezes 2 dá 1 real, mais 4 dá 5, 3 quilômetros, 5,50 e por aí vai, né? Agora se liga, pessoal, um conjunto possível aqui pra eu colocar como contradomínio da minha função aqui seria qual? Seria o conjunto dos racionais. Observem que todos esses números que eu vou ter formando aqui pro y, né, que seria perfeitamente cabível, portanto, fazer valer aqui como meu contradomínio, que são todos aqueles valores que o y pode assumir, seria o conjunto dos racionais. Por quê? Eu vou ter aqui um número inteiro e um número decimal exato, um número inteiro e um número decimal exato, né? Então, é bastante válido eu dizer aqui, ó, que o meu y pertence aqui ao conjunto dos racionais. Vou colocar aqui daí um qzinho. E esse qzinho aqui vai ser, então, o meu contradomínio da função, tá? Galera, domínio e contradomínio aí, na maioria dos problemas aí, ele vem definido, tá? O problema te fala qual é o domínio e qual é o contradomínio. Mas eu tô ilustrando aqui a ideia pra vocês, tá bom? E agora a imagem, pessoal, o conjunto imagem dessa função aqui, ele vai ser definido daí como os valores que o y efetivamente assume, que vão ser quais? Aqui daí que a galera faz um pequeno confusão, mas olha só, os valores que o y vai assumir efetivamente são quais? 4, 4 e 50, 5, 5 e 50, 6, 6 e 50 e por aí vai, né? Vão ser todos esses valores aqui partindo de 4 e subindo de 50 e 50, né? Esse aqui daí, então, ó, com a reticência daqui, né, porque daí vai ser infinito, vai ser daí o nosso conjunto imagem da função, tá bom? Que, inclusive, a gente pode denotar, e é bastante comum, como imagem de f, né? Por que f? Porque a minha função é a função f, tá bom? Beleza? Então, essas aqui são as ideias aí de domínio, contradomínio e conjunto imagem, tá bom? E é bastante comum aí em problemas, tá, galera? Inclusive aí dos colégios militares, o problema é chegar e falar, ah, dada uma função definida, daí ele faz isso aqui, ó, função f, daí ele coloca aqui nesse caso, por exemplo, ó, ele faz isso aqui, ó, naturais para os racionais, tá? O que que o problema tá querendo dizer com isso? Ele tá dizendo que o meu domínio da função, né, no caso, os valores que o x pode assumir são, é o conjunto dos naturais, né, beleza? E aqui daí, os valores que o y pode assumir é o conjunto dos números racionais, é só isso que o problema tá dizendo, mas para vocês não ficarem perdidos, eu tô dando aqui daí essas definições para vocês, beleza? Não é de extrema importância para quaisquer problemas, mas hora ou outra aparece, então, já tô mostrando aqui para vocês a ideia, beleza? Maravilha, né? Legal, passando aqui daí, pessoal, vamos entender aqui agora umas outras ideias bastante importantes, ó. Nessa parte aqui, a gente vai entender o coeficiente angular graficamente, tá bom? Então, olha só, galera, a gente já aprendeu aí nas aulas anteriores, né, um macetinho bacana aí para calcular o coeficiente angular, que é o coeficiente angular A, ele é definido aqui, né, a gente consegue calcular ele como sendo um delta y por delta x, onde eu tendo dois pontos quaisquer aí da minha função, o que que eu faço? Eu pego as variações em y deles e divido pelas variações em x deles, esses dois pontos, né? E daí assim, né, pessoal, se eu olhar aqui daí para esse gráficozinho aqui, né, acho que tem uma função de crescente que eu já mostrei nos exemplos anteriores ali para vocês, ó, eu posso pegar aqui dois pontos quaisquer dessa função. Vou pegar estrategicamente esses dois pontos aqui, ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui, porque está fácil de fazer a leitura deles, né? Esse ponto aqui, ó, ele é o ponto 2 em x e 0 em y, né? E esse ponto aqui é o ponto 0 em x e 1 em y, tá bom? E daí assim, né, galera, graficamente falando, qual que é a ideia aqui do delta y e do delta x? Observem aqui comigo, pessoal, que o nosso delta y aqui, eu vou fazer em laranja mesmo, ó, o nosso delta y vai ser a variação em y dos dois pontos, que é o quê? É essa altura aqui, né? Por que essa altura? Porque eu estou vendo aqui com relação ao eixo y, ó, eu tenho essa alturinha aqui para esse ponto aqui, né? Então, essa distanciazinha aqui, né, ela vai ser o quê? Ela vai ser exatamente o meu delta y. E da mesma forma, a minha variação em x vai ser isso aqui, ó, vai ser esse delta x aqui, beleza? Bem legal isso aqui, né? Legal, e daí assim, né, galera, a gente viu ali, né, que o nosso ar é definido como sendo um delta y por delta x, que no caso é só pegar aqui e dividir o delta y por delta x. Só que agora olha só que interessante, pessoal, vejam que eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, né, e pensando aqui nesse triângulo retângulo, né, e vejam, né, aqui eu peguei dois pontos aqui para fechar certinho com os eixos aqui, né, mas eu poderia pegar um triângulo maior aqui, a ideia seria a mesma, tá bom? Daí, olha só, se eu pensar nesse triângulo aqui, eu estou vendo que a razão delta y por delta x, ela é exatamente igual a tangente desse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de teta, ó. Lembrem-se aí que a tangente de um ângulo qualquer é cateto oposto sobre cateto adjacente. E aqui com relação a esse ângulo, cateto oposto é esse aqui, se opõe, e cateto adjacente que está colado nele é esse aqui, né? Então vejam, né, galera, uma outra ideia aí para a gente pensar aqui daí no nosso coeficiente angular é pensar nele como sendo a tangente desse ângulo aqui, né? Já vou dar um adendo, né, se tem gente que já sabe isso aqui, critica, calma que eu já vou falar um detalhe, né, olha só, uma outra ideia aqui daí então, né, seria pensar aqui daí, né, tangente de teta aqui, ou o coeficiente angular a, né, vai ser igual ao coeficiente angular a, que é igual a delta y sobre delta x. Porém, porém, muito cuidado aqui, né, eu devo considerar o sinal na hora de fazer essa análise, tá bom, pessoal? Como isso aqui se trata de uma função decrescente, o meu a, ele é negativo. Então, não é simplesmente pegar o delta y e dividir aí por delta x, eu tenho que pensar no sinal aqui, então, do meu a, tá? E daí mais um cuidado específico aqui para vocês, né? Assim, mais um detalhe importante. A galera que já está aí no ensino médio, que está buscando alguma revisão, estudando isso aqui, ó, galera, quando a gente estuda nido no ensino médio, a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento de trigonometria, tá? Na verdade, assim, o coeficiente angular, a gente define ele como sendo a tangente desse ângulo aqui, ó, esse ângulo grandão aqui, né, que é, na verdade, o suplemento desse ângulo teta, tá? Vou até chamar de ângulo alfa. E quando eu penso na tangente desse ângulo aqui, né, que parte da minha retinha e segue no sentido horário até chegar aqui no meu eixo x, quando eu penso na tangente desse ângulo alfa aqui, como ele é um ângulo aí que está aí entre 90 e 180 graus, o valor dessa tangente aqui, ela é negativa. Então, o nosso sinal, ele já está englobado. Só que para nível de nono ano, a gente ainda não tem esse conhecimento de sinal das tangentes e tal, né? Então, eu estou passando as ideias aqui para vocês. E estou passando isso porque isso aqui já foi explorado em prova de colégios militares. Então, fiquem ligados nisso aqui, tá bom, pessoal? Bem importante vocês terem essas ideias, né? Posso relacionar o coeficiente angular com a tangente de um ângulo teta, que, porém, eu tenho que pensar sempre no sinal, né? Se eu estou pensando somente no triângulo, eu tenho que pensar no sinal, tá bom? Beleza? Legal, né? Então, aqui daí o meu i é delta y por delta x. Tenho aqui daí essa análise gráfica do meu coeficiente angular, bacana. Agora, vamos passar aqui daí, ó. O coeficiente linear graficamente. Galera, olha só. Bom, a gente já viu ali daí, então, né? Que a nossa função do primeiro grau, ela tem essa lei de formação. Y é igual a A vezes x, né? A vezes x mais B. E daí, olha só que legal. Galera, a gente consegue perceber aqui só da lei de formação, né? Sem atribuir valores numéricos nem nada, que se o valor do x aqui é igual a zero, pessoal, o que vai acontecer? Se o valor do x aqui é igual a zero, a gente vai ter o y exatamente igual ao coeficiente angular. Afinal de contas, zero do x vezes A vai dar zero. Então, aqui daí, então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o y igual a B. Em outras palavras, a gente pode definir aqui daí, então, né? O nosso coeficiente angular como sendo aqui daí, então, né? A f de zero. Ó, x igual a zero é a f de zero. Tá bom? Por que f de zero? Porque o y é f de x, né? Se o x for zero, então, a gente vai ter f de zero aqui, e a f de zero vai ser igual exatamente o coeficiente linear B, né? Não sei se eu falei angular antes, mas, enfim, estou falando aqui do coeficiente linear, tá bom? Beleza? Então, aqui a minha f de zero é igual a B. E graficamente, como é que a gente vê isso, pessoal? A ideia aqui é olhar qual que é o ponto da função no qual o x é igual a zero. Eu chego ali e olho aqui no meu gráfico, né? Olha só. Aqui daí, então, né? O ponto aqui no qual o x é igual a zero é esse ponto aqui, ó. É o ponto no qual a função cruza o eixo do y. Olha só. Aqui o x vale zero, né? O x aqui vale zero, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente teria um ponto que no x é zero, e aqui daí, a coordenada y desse ponto vai ser aqui daí a coordenada B. Então, zero B aqui daí, então, vai ser o ponto no qual essa função aqui, ela cruza o eixo do y, e esse valor de B aqui, ele é o coeficiente linear da função. É bacana vocês usarem isso aqui, galera, inclusive para probleminhas aí dos quais vocês, de repente, tiverem que, assim, vocês tiverem o gráfico da função, tiverem que achar aí a função, né? A lei de formação da função. Então, se vocês tiverem de maneira fácil aqui qual é o ponto no qual a função cruza o eixo do y, é só você olhar aí o valor do y aqui, daí, então, desse ponto, certo? Vocês vão ter o coeficiente linear de maneira fácil, que é o B. Fica bem fácil a gente trabalhar com esse tipo de questão. Legal? Maravilha, né? Beleza, mais um conceito bastante importante aqui, daí, então, para a gente, né, galera? Raiz ou zero da função. Qual que é a ideia aqui daí de raiz ou zero da função? Galera, definição aqui para vocês, ó. A raiz ou zero da função é o valor de x quando, atenção, ó, é o valor de x quando y for igual a zero, tá bom? Ou seja, assim, né, galera? Eu já vou dar alguns exemplos para vocês, mas se eu tiver a lei de formação da função e quiser achar a raiz dela, é só jogar y igual a zero e encontrar o valor de x, tá bom? Graficamente, isso aqui fica como, pessoal? Bom, se eu quero o valor aqui no qual o meu y é igual a zero, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na função e vou ver aqui, né, qual é o ponto aqui dessa função, ponto que pertence à reta, né, no qual o meu valor aqui de y é igual a zero, né? O que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui daí, né, o y igual a zero, ele está exatamente nesse ponto aqui, ó, é o ponto no qual a minha função cruza o eixo do x. E olha só que bacana, se eu fizer o rebatimento aqui, ó, galera, esse valor aqui é o zero do y, né? Então, veja, aqui daí, então, eu tenho a raiz da função ou o zero da função, mesma coisa, tá? Esse ponto aqui, daí, então, vai ser o ponto 2 e zero, né, é o ponto no qual a função cruza o eixo do x, e esse valor de x aqui, ele é a raiz ou o zero da função, beleza? x quando y é igual a zero. Portanto, a raiz aqui, no caso dessa função aqui, né, ele é igual a 2, beleza? Muito simples, muito de boa aqui, né, tá bom? Legal, né? Agora eu vou fazer aqui alguns exemplinhos que são bastante didáticos aqui pra vocês, tá bom, galera? Assim, bastante comum aparecer aí nos colégios de vocês e também, eventualmente, num probleminha de colégio militar ou outro. Então, olha só. Exemplo 1, sobre a função, né, x menos 2, dê o que se pede, vamos ver, ó. Coeficiente angular. Conforme a gente já viu, pessoal, o coeficiente angular é o número que acompanha o x aqui, né? Como não aparece nada ali, subentenda que esse aqui é 1. Então, aqui daí o meu a, né, a gente viu ali, né, ax mais b, então o meu a aqui dá igual a 1. Coeficiente linear é o valor sozinho, né, no caso aqui, né, que não acompanha o x, menos 2, o sinal também conta, não se esqueçam disso, né? Então, b aqui dá igual a menos 2. Função crescente ou decrescente? Galera, é só ver se o a é maior que zero. a é maior que zero? Sim, é positivo, né? Então, se o a é positivo, a função é crescente, tá bom? E agora a raiz da função. Como é que eu faço para encontrar a raiz da função se eu não tenho o gráfico? É só trocar o f de x ou o y por zero. O que vai ficar aqui daí, então, ó? Zero aqui daí vai ser igual a x menos 2, tá bom? E agora, o que eu faço? Resolvo a equaçãozinha achando x. Só isso, tá bom, pessoal? Aqui, no caso, até para resolver por tentativa essa equação, né, isso aqui vai dar 2, né? Porque 2 menos 2 dá zero, né? Então, já achei aqui, então, que a raiz da função é x igual a 2. Pronto, só isso. Muito lindo, muito fácil, né? Seguindo aqui daí, ó, exemplo 2, ó. Sobre a função dada no gráfico abaixo de o que se pede. Então, vamos lá, né, galera? Olha só. O seu coeficiente angular. Galera, para eu calcular o coeficiente angular, eu posso pegar dois pontos da função, conforme eu já mostrei para vocês, né? Aí faz delta y por delta x, tá bom? Mas eu, aqui no caso, eu vou calcular ali daí pela tangente do ângulo, tá? Vejo que aqui, no caso, a função é crescente, eu nem preciso me preocupar com o sinal, né? E já vou pegar aqui, então, esse triângulo aqui, ó. Olha só que bacana aqui, ó. Esse triângulo aqui, né? Aí eu vou pegar o ângulo aqui formado aqui, né, desse triângulo aqui com o eixo x, né? Então, esse ângulo aqui vai ser o meu ângulo θ e a tangente de θ vai ser o meu coeficiente angular, ó. Tangente de θ. O que vai ser? Vai ser essa distância aqui que é o meu delta y, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, ó. Vai ser essa distância aqui que é o meu delta y, tá bom? E aqui daí o meu delta x. Olha só que legal. A tangente de θ ou o coeficiente a, então, vai ser esse delta y, que notavelmente aqui é 2, né? 2 aqui, beleza? E aqui daí o meu delta x vai ser o quê? Também vai ser 2 aqui, né? Tô pensando só em distância, tá bom, galera? Então, aqui daí só 2. Não tô, assim, nem tô me preocupando com sinal aqui, porque eu já sei que o a vai ser positivo já que a reta é crescente. Eu tô olhando graficamente, né? E 2 dividido por 2 dá 1. Então, já sei aqui que o meu a, né? Vou até colocar aqui já, em branco aqui, ó. O meu coeficiente angular a, ele é igual a 1, né? O coeficiente linear, graficamente, conforme mostrei pra vocês, né? Vou olhar aqui pro ponto no qual a minha retinha cruza o eixo do y e vou pegar a coordenada y desse ponto, que é 2, né? Então, aqui daí 2. Coeficiente linear aqui daí b igual a 2. Bem fácil. A lei de formação. Galera, lei de formação y igual a ax mais b ou f de x igual a ax mais b, né? Então, olha só. f de x, quanto vale o a? Tem que substituir, não posso deixar o a, né? O a é 1, então 1 vezes x, deixo só x, né? x mais b, que é 2. Então, mais 2. Essa é a lei de formação. E a raiz da função? Graficamente, é muito fácil de ver, né? Chego aqui daí, então, na função e vejo onde a função cruza o eixo do x agora. Ó, tá aqui, né? É esse ponto aqui. Quanto vale o x aqui? Menos 2. Então, a raiz da minha função aqui daí, então, portanto, é x igual a menos 2, né? E fizemos um exercício aí por análise algébrica e por análise gráfica pra gente conseguir encontrar os elementos da função. Muito importante vocês terem todos esses conhecimentos fixados pras provas da escola de vocês ou pros concursinhos dos colégios militares aí, beleza? Maravilha, né, galera? Então, agora vamos ver que daí um probleminha de colégio militar. Esse aqui foi o problema do número 19, que caiu aí no concurso pra ingresso no ensino médio do concurso militar de Santa Maria aí, tá? Provinha realizada aí pra ingresso em 2021. Tenho certeza que tá certo, mas acho que é isso, tá bom? Se não tiver, eu corrijo aqui embaixo na descrição depois. Vamos lá, ó. A figura a seguir apresenta o gráfico da função F e o gráfico da função G funções do primeiro grau de R em R. O que ele tá falando aqui pra gente, né? Domínio e contradomínio, reais em reais, tá bom? Então, o X pode assumir qualquer valor real e o Y qualquer valor real, tá? Funções do primeiro grau de R em R, domínio e contradomínio. Legal? Beleza, aqui dentro a gente tem os gráficos, né? Olha só, a função G, vou até dar uma reforçada aqui, essa aqui daí é função G e essa aqui daí é função F, tá bom? Que daí são duas retas, né? Beleza? Maravilha, agora vou dar uma olhadinha aqui, ó. Analisando os gráficos e as afirmações abaixo, marque a alternativa que corresponde às afirmativas falsas. Opa, o problema aqui ele tá pedindo corresponde às afirmativas falsas, né? Beleza, então vamos lá, olha só. Aqui dá então, pessoal, é a 1 aqui, né? As duas funções são crescentes. 2, o valor de X para G de X igual a 0 é 3. 3, o valor de Y para F de 0 é igual a 9. 4, o ponto de intersecção das duas funções é o ponto das coordenadas 6 e 9. E aqui dá em 5, somente a função G é crescente. Maravilha, galera. Então agora, né, você que tá acompanhando a aula, que tá aprendendo aí comigo, te convido. Pausa o vídeo, tenta resolver essa questão, na sequência aí o prof traz a resolução e a resposta pra vocês. E aí, deu certo? Pessoal, a gente vai resolver aqui daí então essa questão somente fazendo análise gráfica. Acho que nem vai precisar encontrar aí a lei de formação das funções seria uma possibilidade, né, mas eu nem vou tentar fazer isso, já que somente por análise gráfica a gente consegue verificar isso. Então olha só, galera, afirmação 1 aqui, ó, as duas funções são crescentes. Vamos ver, pessoal? As duas funções são crescentes? Não, né, galera? Eu tô vendo aqui que as duas são rampas descendo, né, rampinhas descendo. Então as duas são decrescentes. Só olhando o gráfico, então essa aqui é falsa, né? Então vejam só, galera, olha só, o problema ele pediu as falsas. Muito importante a gente não comer bola aqui, né, não vacilar aqui, né? Então vejam, aonde não tem a 1 aqui já é falsa, né? Assim, já não é a resposta. Então B e C estão fora, tá bom? B, C e a D também, ó. Só aqui daí, galera, eu já estou entre a 1, 2 e 4 e 1, 4 e 5, beleza? Já que elas não nos dão a afirmação 1 como falsa. Mas agora, sim, como a gente tá resolvendo aqui o problema, né, assim, o nosso intuito é estudar, aprender, eu vou fazer análise de uma a uma aqui, olha só. A 2, ó, o valor de x para g de x igual a 0 é 3. Galera, em outras palavras aqui o que isso aqui tá falando, né, g de x igual a 0, ele tá falando que o y é 0. Então o que ele tá querendo dizer é que o 3 é a raiz da função, né? O 3 é a raiz da função g. É só eu voltar lá na função g e ver se a função g cruza o eixo do x no ponto 3, ó. Ó, e tá aqui, né? Então vejam, o g é de fato a raiz da função, desculpa, o 3 é a função da raiz, o 3 é a raiz da função g. Tá difícil. Então essa aqui é verdadeira, né? Essa aqui não vale pra gente, ó. Então olha só, galera, como o problema pediu as falsas, ó, ele pediu a falsa e aqui daí então ele tá me dando a 2 como falsa, né? Não é, porque a 2 é verdadeira. Então já não pode ser essa aqui. Com isso eu já matei a questão, beleza? Mas vamos analisar as demais aqui, né? Já que a gente quer aprender, ó. 3, o valor de y para f de 0 é igual a 9. Pessoal, a gente viu que f de 0, né, é assim, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo x igual a 0 e quando x igual a 0 nosso y fica igual ao coeficiente linear, né? Então ele tá falando que o 9 aqui é o coeficiente linear da função f. Ou seja, a função f cruza o eixo do x... do x... do x... tá difícil. A função f cruza o eixo do y no ponto 9, né? Lá no y igual a 9. De fato, ó, função f é essa aqui, ó, ela tá cruzando aqui em 9, né? Então, essa aqui, então, portanto, ela é verdadeira, não vale pra gente, né? Aqui daí, ó, o ponto de intersecção das duas funções é o ponto das coordenadas 6 e 9. Vamos voltar ali e dar uma olhadinha, ó. 6 e 9 aqui, ó, a intersecção é o ponto aqui de cruzamento. Pessoal, não preciso, né, pensar muito pra ver que isso aqui não é 6 e 9. Parece ser 1 e 4, mas eu não tenho certeza, mas também não preciso calcular, né? Então, aqui, notavelmente, não é 6 e 9. Essa aqui, então, é falsa, conforme sugere aqui, né? E a 5 somente a função g é crescente. A gente já viu isso, né? As duas são decrescentes, então essa aqui também é falsa, né? As falsas aqui, então, vão ser quais pra gente? Galera, 1, é 1, 4 e 5, né? Conforme já havíamos previsto. Alternativa aqui, então, correta, já que dá as três falsas de letra E. Beleza, pessoal? Galerinha, dessa aulinha aqui, então, que eu tinha pra passar aí pra vocês, era isso. Espero ter ajudado, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido bastante. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da aula, se vocês conseguiram entender, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aí embaixo também que eu esclareço, tá? No mais, não se esquece aí também de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos pra me dar uma forcinha e também dar uma forcinha pros seus amigos, beleza? Pessoal, dessa aulinha aqui, então, que eu tinha pra passar pra vocês, era isso. Nos vemos aí nas nossas próximas videoaulas. Valeu, galerinha, um grande abraço e até lá!